Polícia Polícia No acostamento acabou sendo derrubada uma carga com pouco mais de 27 toneladas de arroz A informação inicial da Polícia Rodoviária é que a carga não estava devidamente amarrada no caminhão E por isso aconteceu o acidente e também a carga acabou se espalhando pelo trecho da pista Domingo à tarde uma parte do trecho da pista teve que ficar interjetada por duas, três horas praticamente E ontem eu recebi uma informação extra-oficial ainda não confirmada A novidade de ontem é que parte da carga que foi derrubada na pista teria sido saqueada por alguns populares Mas a informação extra-oficial ainda não foi confirmada Teve flagrante lesão corporal desacato e também tráfico de entorpecente E foi hoje, comecei na madrugada desta terça-feira, meia-noite 5, Avenida 10, bairro Jardim Centenário O indiciado é o PHMM, ele tem 30 anos de idade, estava em atitude suspeita E com ele os policiais militares acabaram apreendendo 33 porções de maconha e 19 pentortes de cocaína O próprio indiciado foi acusado também de agressão, ele partiu para cima de um policial militar E ele depois foi encaminhado até a UPA da Avenida 29, aqui na região do bairro da cidade A polícia militar teve que agir em legítima defesa e depois os próprios policiais militares acabaram descobrindo E o indiciado iria vender, atenção hein, iria vender parte dessa quantidade de entorpecente em uma boate Aqui na região de Rio Claro, a informação que está no histórico do boletim de ocorrer essa informação do setor policial no espaço E mais ainda hein, o acusado, o indiciado que acabou entrando no flagrante Ele já tem passagens nos meios policiais por roubo pelo artigo 157 da lei do código penal É também homicídio, assassinato, artigo 121 da lei do código penal Ele ainda não tinha passagens por tráfico de drogas O policial militar conseguiu localizar a irmã do indiciado E a própria irmã do indiciado acabou informando aos policiais Que o seu irmão, rapaz, não bate muito bem na cabeça, teria desvios de problemas mentais Mas o flagrante foi registrado hoje, no começo da madrugada, no bairro do Jardim Centenário Falando em tráfico de entorpecente Mais um caso de tráfico de entorpecente, flagrante Foi na rua 18, com a avenida 56 No parque universitário, que recuaram ontem às 22h55min 5 para as 11h da noite O indiciado é o TCCM Ele tem 23 anos de idade Ele estava em atitude suspeita E a polícia militar conseguiu deter o indiciado E com ele, os policiais militares apreenderam 24 porções de maconha E também mais 66 porções do entorpecente O acusado estava em atitude suspeita Em uma bicicleta, ele tentou fuga Mas acabou sendo detido No ótimo trabalho da polícia militar de Rio Claro Mais um flagrante Fortão, estabelecimento comercial aqui próximo Da região da Delegacia Seccional da Polícia Civil Foi aqui na parte sul Da rua 14, no bairro do estádio Foi hoje, hein? Três e vinte da madrugada O fato foi registrado em um estabelecimento comercial Uma academia E o indiciado é o GWL Ele está em 36 anos de idade Ajudante pedreiro Segundo a informação da polícia militar E localizou depois o empresário A vítima de 66 anos O acusado, através de arrombamento Teve acesso no estabelecimento comercial Hoje, no meio da madrugada E tinha furtado Um aparelho de TV De 42 polegadas Na tentativa de fuga O policial militar já tinha A informação Da ação do furto Através de informações De testemunhas Foi até o local E na tentativa de fuga Próximo Ali na rua 14, no bairro do estádio O acusado Foi detido Pela polícia militar E entrou no flagrante Segundo informação Dos policiais O indiciado Seria morador de rua Mas entrou no flagrante Ter mais informações Do setor da polícia Durante a nossa programação E também daqui a pouco No nosso blog No jornalcidade.net Você também pode acessar O noticiário policial Do Jornal Cidade no YouTube Passar a acessar Youtube.com Jornal Cidade E fazer a sua expressão